Começar dizendo o seguinte, na Aloha, neste final de semana, neste sábado tem plantão e tem, ó, pipoca, vai ter aqui refrigerante, vai ter uma lavagem pra sua moto. Você vai receber uma ducha, traz sua moto aqui, vem até conversa, conhece as motos aqui, as condições e os preços que a gente vai passar pra você e aproveita pra dar uma ducha na sua moto, não vai pagar nada. Exatamente, de graça, uma cortesia da Aloha Motos. Olha, uma festa que você vai fazer aqui, encontra toda a linha Honda e promoção especial pra Honda Bis. Entrada dividida em três vezes no Credicard ou Mastercard, entrada de quanto? 176 reais apenas. 36 fixas de quanto? 184 reais e 1 centavos apenas. Cabe no seu bolso, vem correndo pra cá, você vai procurando Titã, Titã KS, entrada também dividida em três vezes no cartão Mastercard ou Credicard, de quanto? 205 reais. Esse valor dividido em três vezes pra você, tá? E 36 fixas de quanto? 213 reais e 41 centavos. São parcelas fixas, sabe a primeira e sabe a última, né? Exatamente. E ainda vai comer uma pipoquinha e ainda vai fazer bom negócio. Um refrigerante, essa é uma estrada, estrada também, entrada de quanto? 300 reais. Dividida em três vezes nos cartões Credicard ou Mastercard, mas 36 de quanto? 308 reais e 76 centavos. Tá fácil, tem assistência técnica, é autorizada a Honda, tá? Com os mecânicos treinados pela Honda, isso é muito importante, né? Exatamente. Na Loha Motos, com certeza você vai fazer o melhor negócio. Venha tomar um cafezinho com a gente e com certeza você vai sair com a sua Honda. E tem consórcio também pra você, ó. Eles estão aqui na Avenida Robert Kennedy, 131 em Santo Amaro. Telefone. 5523-4266. O telefone da sua Honda. Vem.